Oi pessoal, como vão vocês? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Pessoal, eu queria pedir a vocês, para aquele que não for inscrito no meu canal, que se inscreva no meu canal, para poder ajudar o meu canal. E é isso aí, pessoal. Quero mostrar para vocês mais um pouco de rosa do deserto. Olha, flor de rosa do deserto, botões. E assim estão minhas rosas do deserto. Estão assim, pessoal. Essas são as minhas rosas do deserto. Ó. Ó, pessoal. Flor de rosa do deserto, botões, mais botões. E assim estão as minhas rosas do deserto. Ó, florzinha muito amarela, muito bonitinha. Amarela com laranja, né? Ó. E assim estão. Ó, vermelha. Aqui, ó. Vermelha. Os pés de rosa do deserto estão assim, pessoal. Estão assim. Ó. Olha essa aqui. Coisa linda, pessoal. Ó. Uma flor muito bonita. Ó. Branco com rosa. E assim estão, ó. Ó, esse pé de rosa do deserto aqui. Olha como que está muito cheio de botões. Aqui é a minha rosa do deserto vermelha dobrada, muito especial. Olha como que está. Ó. Que flor maravilhosa. Está adorando, está adorando o novo espaço. Olha aqui embaixo aqui, ó. Olha essa aqui também, ó. Olha como está. Ó. Que coisa linda. Ó. Que maravilha. Ó. Flores. Botões. E é isso aí, pessoal. Assim estão as minhas rosas do deserto. Olha. Olha que flor de rosa do deserto linda. Maravilhosa. Aqui, ó. Ó. Olha que maravilha. Que maravilha. De flor de rosa do deserto. Minha rosa do deserto vermelha dobrada buquê. Olha. Olha, pessoal. Olha que lindo. Olha que beleza. Cheio de botões. Agora ele voltou a florir com toda a força. Porque está pegando bastante sol. Ó. Olha que maravilha. Essa coisa linda. Ó. Muitos botões, ó. Está vendo? Muitos botões. E assim estão as minhas rosas do deserto, pessoal. Minhas rosas do deserto estão assim. Ó. Botões. Aqui também, ó. Mais botões. Aqui o que não está com flor, está com botões. Ó. E assim estão elas. Assim estão minhas meninas. Isso aqui, ó. Isso aqui é um pé de rosa do deserto grande. Ele é uma rosa do deserto pendente. Ó. Sai também muitas flores. Ó. Agora aqui, voltou a florir com toda a força. Coisa linda, pessoal. As flores. É uma flor singela. Mas muito bonita. E assim estão as minhas rosas dos meus pés de rosa do deserto. Aqui são mais novos. Rosa do deserto mais nova. Mas, ó. Com flores. Ó. Olha aqui também, ó. Botões para ser flores. E assim estão, pessoal. Assim estão minhas rosas do deserto. Estão se dando bem, se adaptando muito bem ao novo espaço. Ó. Olha. Olha que coisinha linda. Ó. Que flores lindas de rosa do deserto. Ó. Está se adaptando muito bem, pessoal. Ao novo espaço. Ó. Vários botões. Aqui, ó. Muitos botões, na verdade. E estão assim minhas rosas do deserto. Estão se adaptando muito bem. Voltou a chover aqui. Mas, é... Se eu não tenho nada a ver, elas gostam muito. Agora, já... Quando faz sol, já pega sol nelas. Bastante sol. Ó. Olha como elas estão. Aqui, ó. Isso aqui. Coisa linda. Botou muito bonito. Aqui, ó. Isso aqui está com vários botões. Vários botões para ser flores. É isso aí, pessoal. É isso aí. Aqui. Assim estão minhas rosas do deserto. Ó. Bastante botão. Ó. Está vendo? Ó. Esse aqui é minha dalila. Voltou a florir de novo. Ela estava muito florida há um tempo atrás. Agora, é... Caiu as flores. Está voltando a florir de novo. Está com bastante flores. Botões para sair flores. Olha essa aqui, pessoal. Olha que coisinha linda, olha. Ó. Que maravilha. Olha que belezinha de flores. Ó. Olha. Rosa. A pétala rosa com branco. Mas olha que flor linda. Olha que maravilha de flor. Ó. Flor. Botão. Aqui outra flor. E assim estão, pessoal. Minhas rosas do deserto, ó. Assim estão. Ó. Muitos botões. Muitos botões. Desde que eu trouxe elas para esse espaço aqui. Que elas estão... Acho que não está com flor. Está com muito botão. Para sair flores, ó. Olha essa aqui. Ó. Flor linda, dobrada, ó. Bastante botão para sair minhas flores. Olha que maravilha. Aqui também, ó. Essa aqui, ó. Olha a maravilha que é. É um... Branco. Com rosa. Tá vendo? Mas está muito bonita. Flor muito bonita. E assim, pessoal. Está minhas rosas do deserto. E assim elas estão. Essa aqui, ó. Tá vendo, ó. É. Dá uma flor vermelha muito forte. Ó. Está aí no botãozinho. Botão muito vermelho. Aqui também. Essa aqui é a L14. Ó. Está com botões para sair flores. Ó. E assim, pessoal. Estão elas. Minhas rosas do deserto. No novo espaço. Tenho certeza que elas estão adorando. Elas estão gostando muito. Ó. Todas muito bonitas. Se adaptando. Elas estão se adaptando ao novo espaço. Mas. Com certeza. Elas estão gostando muito. Com certeza. Elas estão gostando muito do novo espaço. É isso aí, pessoal. É. Fica com Deus. Amo vocês. Amo vocês.